No tag de volta, e aí galera, beleza? Manos, antes de começar o vídeo, eu quero lembrar a vocês que tá rolando mais uma promoção do curso onde eu aprendi muitos segredos pra mexer no YouTube, no Instagram e no Facebook, onde você consegue ganhar dinheiro com a internet. Então o curso está aqui na descrição, é um preço muito bom pra um curso tão completo e com tanto conteúdo como esse. Então comprem ali embaixo, vocês cliquem ali, você pode pagar pelo cartão de crédito, boleto, do jeito que vocês preferirem, beleza? Depois vocês podem entrar em contato comigo aí pelo meu Instagram ou pelo Facebook pra me perguntar sobre o curso, o que eu achei do curso ou o que vocês acharam e me falaram dos seus resultados, beleza? Então, manos, não perca a chance, compra lá e depois volta aqui pra assistir o vídeo. Isso se vocês tiverem interesse de ganhar dinheiro direto da sua casa usando seu computador ou então um smartphone. E galera, depois da vinheta, vamos direto para o vídeo pra falar mais coisas sobre o caso Neymar. E essa análise lá, mano, não vale nada, vocês já vão entender por quê. Bora pro vídeo! Então galera, saiu agora mais uma notícia sobre o caso Neymar, que é o que tá mais saindo agora é sobre o caso, né mano? E velho, olha, a Nájela, cara, vou até parar aqui um pouquinho, vou botar aqui pra ler pra vocês aqui que o negócio tá louco, velho. Ela tá fora do... não, a gente já sabia que poderia acontecer isso e a gente já tava desconfiado disso desde o início, a gente já vinha falando sobre isso, que ela quer o quê? Fama, quer dinheiro. E por que que eu tô falando isso? Cara, saiu agora uma notícia que ela já está aí, mano. Olha o que que tá aqui, ó. Já tá se aproveitando a fama e tá investindo na carreira, velho. Isso mesmo. Ela não tava tão deprimida, ela não tava tão... não sei o quê, tava mal e os escambau e não sei o quê, que tava passando por isso e por aquilo, que não conseguia nem sair de casa. Cara, agora já tá até apostando na carreira de novo. Pô, pra alguém que não conseguiu nem sair de casa, agora ela tá querendo até ficar famosa de novo. Ficar famosa. Já tá famosa, né, velho? Já tá famosa. Agora ela quer o quê? Ela quer aproveitar dessa fama. Então vamos ver o que que saiu aqui, ó. O famoso jogador da seleção brasileira e ex-namorado da atriz da Globo, Bruna Marquezine, o Neymar, viu sua vida virar de cabeça para baixo, desde que foi acusado de agressão e estupro contra a modelo Nájila Trindade. E apesar do caso estar se arrastando há quase dois meses, os responsáveis por investigar a situação ainda não apontaram uma solução considerada plausível. E a denúncia foi registrada na 6ª Delegacia de Defesa da Mulher de São Paulo. Também vem sendo investigada pela Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática, a DRCI, no Rio de Janeiro. E na época em que o jogador foi se defender da acusação de estupro, o Neymar usou sua conta do Instagram para publicar um vídeo expondo sua conversa com Nájila. No entanto, durante o vídeo acabaram vazando alguns registros íntimos da suposta vítima. E a investigação em relação a esse assunto estão paradas. E o delegado Pablo Sartori está aguardando algumas respostas da modelo para encerrar o assunto. Então, além do acordo com informações do All Sport, a polícia do Rio de Janeiro solicitou que a modelo Nájila Trindade respondesse algumas perguntas fundamentais que foram enviadas por meio de carta precatória. Vale dizer que as investigações só podem continuar a partir do momento que a modelo entregar as documentações que foram exigidas. Entre os questionamentos que devem ser respondidos pela vítima, um deles diz respeito à opinião dela em relação ao vazamento de fotos por Neymar. E para quem não sabe, a modelo fez questão de deixar claro em diversas entrevistas que está com o psicológico abalado após a repercussão do caso. E mesmo com toda essa confusão, parece nem tudo está assim tão ruim para a Nájila. Recentemente, ela foi lançada como garota propaganda de uma marca de moda íntima. E isso deixou os internautas bem espantados. Mas pouco tempo depois, tudo foi esclarecido e para quem não sabe, as fotos para catálogo da coleção foram feitas antes da polêmica. Porém, a marca só decidiu lançar a modelo para alavancar as vendas após todas as polêmicas envolvendo o Neymar. E claro, né, manos, para eles terem usado a imagem da Nájila, depois de todo esse envolvimento, obviamente eles entraram em contato com a Nájila, perguntaram se poderiam fazer isso. E óbvio que tem um objetivo nisso, cara. Já lançaram agora as imagens dela, depois de todo esse lance, já para dar mais uma alavancada nela, mostrar o quão ela é, sei lá, bonita, talentosa, algo do tipo, para então, além da marca estar ganhando com as vendas da roupa, já mostrar que ó, a mulher aí tem um talento, ela tem uma beleza, então dá para investir nela, ela pode ter uma carreira, entendeu? Então tudo isso é combinado por entre linhas, sei lá, por trás, pelos bastidores, coisas que a gente às vezes nem se liga. Tipo, a marca foi lá e postou a foto. Cara, eu acho que a marca ia lá e postar uma foto da Nájila, de roupa íntima, depois de todo esse caso, e sem o consentimento da Nájila, sendo que ela está processando Deus e o mundo, acha mesmo que a marca ia fazer isso? E se estivesse feito sem consentimento, a Nájila não ia falar nada, não ia processar, óbvio que ia, já ia aparecer na mídia. Então sim, cara, a Nájila combinou isso com a marca de roupa íntima, que ela já tinha feito as fotos antes de todo esse caso. Então agora que está rolando esse caso, todo mundo está vendo aqui que ela está famosa e não sei o quê, está no hype e tal. E o que eles vão fazer? Vão lá e postaram a foto dela, já com o intuito de ela ser promovida para as empresas verem o talento dela, a beleza dela, e tentarem aí, sei lá, conseguir... Cara, eu não te duvido ela aparecer até uma novela, novela, fazer desfiles e para... Sei lá, cara, fazer mais propaganda de outras roupas, pagar mais, sabe? Cara, nesse caso, tudo pode acontecer. Porque desde o início a gente está vendo, ela já está mentindo para ela mesma, sabe? Ela foi logo se envolver com o Neymar, tá ligado? Cara, tudo isso tem um porém. Tudo isso tem um motivo lá no fundo, assim, cara. Por mais que as pessoas... Não, peraí, ela pode estar querendo mesmo justiça. Não, pode ter acontecido mesmo isso e aquilo. E de repente ela, pô, precisa mesmo de um, sabe, de ser julgada e ter a justiça para ela não se sentir mal. Cara, tem esse lado. Tem, tem esse lado. Mas, cara, vocês acreditam mesmo que ela foi estuprada, que o Neymar fez isso? Tudo, toda essa história. Cara, eu quero o comentário de vocês aqui embaixo. O que vocês acham? Que realmente ela, pô, ela está sendo vítima e não, ela não está querendo se aproveitar. Ou ao contrário, ou não, o Neymar que está sendo vítima de ter caído num golpe e ela está querendo se aproveitar em cima disso, tirar dinheiro do Neymar. E além disso, ficar famosa e subir na carreira que ela nunca teve. Uma carreira que, sabe, uma carreira que... Era uma carreira pequenininha, que agora vai ficar uma carreira enorme. E, mano, ela vai ser, sei lá, velho, ovacionada, assim. Ela vai ser uma mulher que vai ser, sabe, atriz, vai ser modelo, vai aparecer... Cara, a gente vai ouvir falar muito de Nájila Trindade. Vocês podem ter certeza disso. Vai ser mais falado que muito BBB aí, que até ganhou o BBB. Então, fiquem ligados. Cara, ela se envolveu com o Neymar, dos caras, das pessoas mais famosas do mundo. Do mundo. Não falei do Brasil. Do mundo. Então, né, velho? Vamos ver no que vai dar isso aí tudo. Quero muito comentário de vocês, porque eu leio, não consigo responder todos, obviamente, mas eu leio a grande maioria. E, mano, quem está falando mal, que não sei o quê, que é vídeo de futebol, que é vídeo de games, blá, 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 blá. Cara, vai ter vídeo de games aqui no canal também. Aqui não, desculpa. No canal secundário. Porque eu estou criando um canal novo, onde lá vai ser só vídeo de PES, FIFA e futebol. Então, quem não gosta, se inscreve lá. Eu acho que... Acredito que eu já vou ter o link até o final desse vídeo. Se não tiver, de repente no próximo vídeo, não sei. Mas vai sair. Vai sair. Em breve aí vai estar sendo lançado o vídeo novo, o canal novo, onde eu vou fazer só futebol. Mas então, quem gosta de notícias, quer saber desse caso, vai continuar acompanhando, quer ver minhas opiniões aqui, mano, continua inscrito que vai ter bastante coisa aqui no canal. Beleza? Então, galera, é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço a todos. E não se esqueça, primeiro link na descrição para vocês comprarem o curso lá. Aqui, ó. Supimpa. Para quem quiser ganhar dinheiro na internet, saber criar um canal, aí ganhar, saber o segredo do YouTube, do Instagram, e o Facebook está aqui na descrição. Então, isso aí, galera. Falou, abraço. Fui!